O que é a questão do que é a questão do que é o que é o que é? Os que pretendem começar é persistência. Tem que ser persistente, tem que ter a habilidade de poder ouvir com oídos sensíveis para poder identificar realmente se esse feedback faz sentido ou não. Muitas pessoas vão duvidar e vão questionar, mas não pegamos aquele momento de dúvida e deixamos passar. É questão do quê? Está a duvidar por quê? Como é que faria diferente se fosse tu a fazeres? Inverter sempre a situação para que a pessoa esteja a duvidar, seja uma pessoa que esteja a dar soluções ou ideias para a gente poder materializar. Depois, o time. Numa jornada de empreendedorismo, a pessoa passa por várias fases. Se tiveres um time coeso e sólido, que nem o time que a Tupuca tem, que poderão ver as senhoras, os rapazes, os tupuquinhas, isso é que faz a diferença. Então, passamos por vários altos e baixos, tendo um time sólido, tendo aquela persistência, e Deus no comando, tudo é possível. Três palavras que caracterizam a Tupuca é a jovialidade, o dinamismo e o desafio que ela propõe a cada dia. Força, coragem e, acima de tudo, prazer. Proatividade, família e humildade. Família, sonho e realização. Tupuca! Finalmente, está a correr bem, né? Foi uns três, quatro meses difícil para implementar, mas agora está tudo bem. Mas uma das coisas que acho que fizemos bem, o fator de nós termos já as entregas de comida, supermercado, já nos deu aquela capacidade de a gente poder entender o que é necessário para levar de um ponto para o outro. Então, nós cortamos essa confusão do mercado de conduzir e beber e as operações stop. A nossa equipe é super criativa, super jovem e conseguimos conectar. Uma das coisas com a Tupuca e a Televa que queremos eliminar é a necessidade de empresas comprarem viaturas, enquanto tem uma solução que pode aliviar toda essa dor de cabeça. O bom de tudo é que é fácil para baixar. É só ir no Google Play ou no App Store, depois se tens um iPhone ou Android. Baixas em um minuto, colocas o teu número de telefone e aparece um código de OTP. Entras e podes chamar onde te leva. Em menos de dez minutos a pessoa está na tua porta, onde é que tu estás. Para atingir o nosso breakeven, a nossa estratégia é utilizar os meios que já temos. Nós vamos diluindo os custos através da estrutura que nós já criamos com a Tupuca. Por exemplo, a equipe operacional é a mesma, os supervisores são os mesmos, a plataforma é praticamente a mesma e vamos utilizando o esforço que a gente já criou. São mais de cento mil clientes que já conhecem o serviço da Tupuca. E se eu comunicar com eles ou para eles os novos serviços, a rapidez da adesão é muito alta. Só para ter exemplo, em sete dias de operação conseguimos mais de três mil downloads, mais de quinhentos utilizadores ativos. Isso são coisas que se fôssemos só começar só com a Tileva iria levar muito tempo. Então, nós vamos fazendo vários add-ons na nossa plataforma e vamos rentabilizando de forma diferente. Então, atingir o break-even é questão de meses, já não é mais questão de anos com o projeto Tileva. Não vejo a concorrência como uma ameaça. A concorrência é como se estivéssemos a... Porque se formos a ver as questões que nós estamos a tentar resolver, que tem a ver com mobilidade, para resolvermos as questões de mobilidade, de transporte para a nossa cidade, para o nosso país, não é só uma empresa que consegue fazer. Temos que ter essa diversidade para que cada um trabalhe de uma forma diferente e consiga fazer a diferença. Então, para nós, quanto mais concorrência haver, melhor, porque as pessoas... A dificuldade das pessoas a perceberem do novo negócio, torna-se cada vez mais fácil. Porque as pessoas já conseguem ver o quê? Existe uma empresa tipo Alotax, existe uma empresa tipo Acubing. Então, eles vêm com um serviço diferenciado, porque já vêm com um ecossistema criado. E que se eu utilizar os serviços do Pucca, consigo ter benefícios com Tileva. Então, vamos criando um ecossistema, um estilo de vida, à volta dos nossos serviços. Então, para nós, a concorrência, é necessário para que a gente consiga diversificar a economia. Então, vemos de forma positiva.